Fala players, trazendo hoje aqui Jurassic Crypto que é um jogo aí de dinossauros NFT Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí, lembrando que esse vídeo aqui não é dica de investimento, beleza? Vamos dar uma olhada aqui então, parece que esse jogo aqui é de algum país que fala espanhol, beleza? Eu botei aqui e já tá tudo em espanhol, olha só, caça pra ganhar, urna-se a batalha na era dos dinossauros Utilizando NFTs e tecnologia blockchain, ganha dinheiro real caçando e sobrevivendo Aqui tem mais ou menos aqui um videozinho Ó, Jurassic Crypto é um jogo NFT onde você compartilhará uma experiência imersiva na era mesozoica Você tem aí que montar uma equipe de dinossauros, você pode trocar eles E também poderá caçar com eles diferentes animais e criaturas poderosas Que lutam pela sobrevivência Vença as batalhas PVE ou enfrente outros jogadores no PVP e melhore aí sua equipe Tá, vamos dar mais uma olhada aqui Aqui tá um pouco da história aqui do jogo, né? As terras determinarão o tamanho e o tipo de mundo onde seus dinossauros vivem Esses consideram condições especiais e diferenciadas a cada um deles Dependendo do momento, haverá diferentes tipos de terrenos Que lhe darão mais poder e mais capacidade de atacar as ondas de criaturas do reino Você também pode alimentar seu dinossauro muito mais vezes dependendo da terra em que tiver Você também vai poder, parece que, alugar e ter lucro aí em cima de outros jogadores Ó, dependendo do estilo do ovo que você escolher no mercado Você receberá um dinossauro com diferentes raças Quando o combate 1 vs 1 for ativo Você poderá obter uma vantagem na batalha dependendo aí do seu bicho, né? Vai ter também aqui o Marketplace Pra você comprar também e vender dinossauros de outros jogadores Aqui temos as terras, ó Seis terras incríveis onde você pode caçar seus alvos para ganhar o dinheiro Olha aqui, tem a cachoeira Slanger, que é gelo Terra do fogo Ilha Terra deserta E terra seca Jurassic Crypto É único Vai ter aqui pra Windows Celular Android E parece que vai ter pra iOS também, tá? Beleza Tokenomics 5% Private Sale 5% Public 15% pra Staking 10% pra Desenvolvimento Pool de Recompensa 45% Marketing 15% E Reservas 5% Sendo um total aqui de apenas 20 milhões Imagino que seja um token que vá se valorizar Devido a quantidade baixa dele Vamos ver aqui Roadmap Vamos ver aqui em 2022 Olha só Venda dos NFTs aí no primeiro trimestre Sistema de PVP também já é no primeiro trimestre Marketplace Marketplace Private Hounds Aqui acho que já foi Venda Pública Listagem na CoinGecko Market Cap Auditoria da Certic A primeira versão do Staking A primeira versão aí do Staking Lançamento do jogo PVE E lançamento da versão mobile pra Android E iOS Basicamente é isso que vai acontecer aí no primeiro trimestre Vamos dar uma olhada aqui Eles tem planos aqui até pro último trimestre de 2022 Aqui tem o time Eles não estão mostrando o rosto Mas Alguns aqui tem link pra LinkedIn Outros tem pra outro Outros sites Vamos ver aqui Alguns não tem link nenhum tá Então é bom ficar de olho Aqui tem os conselheiros Um deles aqui tá mostrando o rosto O outro não Eles são super É Os pessoal que dá apoio pra eles aqui Unity Binance Smart Chain Certic E Metamask Beleza Vamos dar uma olhada aqui rápida No White Paper deles Isso aqui acho que a gente já viu Mais ou menos lá no site A gameplay é mais ou menos assim Um dinossauro Contra o outro Deve ser assim tanto no PV Quanto no PVP tá Vamos dar uma olhada aqui Jurassic Crypto tem as vantagens estratégicas De um jogo para ganhar E tecnologia para converter em um jogo NFT Isso eu acho que a gente já viu também Aqui tem os requisitos mínimos aí Pra jogar no PC Que é pelo menos 4GB de Ranta E no mínimo aí Windows 7 Vai ocupar aí aproximadamente 200MB Do seu PC Celular acho que qualquer um deve rodar Ovos Vamos ver Aqui tem Acho que a chance de vir um comum É 54% Raro 24% Acho que não é tão difícil pegar um raro Épico 12% Lendário 8 e Mítico 2% Acho que tá bem balanceado É a chance De você pegar Bons ovos aí E aqui tem os dinos Aqui tem o ataque e defesa de cada raridade O Mítico é muito superior ao comum Muito superior Aqui tem os terrenos Olha só Cada terra aqui Tem uma capacidade Capacidade que seria o que? O tanto de dinossauro que tá propondo a terra? Talvez seja isso E a porcentagem de chances Acho que de você que atacar da terra Aqui ó Você tem Um só porcento de chance De catar cachoeira Que é um lugar que tem água Né? Islândia Fireland Então o pior aí mesmo É a terra seca É o segundo pior aí A ilha deserta Vamos ver aqui Não tá traduzindo esse bagazzo aqui Véi Bom, eu não sei espanhol Então não tem como eu ler isso aqui Se fosse inglês Dava até pra Dar uma lida aí Mas basicamente Não tá Sendo muito Interativo isso aqui pra mim Recompensa de 100 jogos 850 dólares Isso aqui é de acordo com o inimigo Que você tá enfrentando Se você enfrentar aí Dilophosaurus Poder dele é 3.500 Você tem acho que 50% de chance Recompensa de cada batalha Seria 150 dó Em 100 jogos 7.500 dó O ROE pode variar Pra manter a estabilidade Do ecossistema 5 cartas NFTs E coloca em 5 terras Entre as 5 cartas Tem o poder aí de 900 Com o poder de 900 Podemos atacar Como um máximo de Triceratops Que é Esse cara aqui Segundo E tende a ter aí 80% de taxa de vitória Isso dará 18 dó Por cada batalha Basicamente É, deu pra entender Mais ou menos Dependendo da força Do seu time Você vai poder enfrentar Um dinossauro ali De acordo com o dinossauro Que você enfrentar Você vai ganhar uma recompensa Só que tem uma chance Também De ganhar Beleza Bom Basicamente Então esse aqui É o Jurassic Crypto Valeu Falou E até mais É isso Tchau